Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. E eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com o prefeito, falando a respeito do aniversário de Santos. Aliás, no próximo dia 26, a nossa cidade estará completando 470 anos de fundação de existência. E, diante disso, prefeito, a pergunta se impõe. Que presente os santistas, os munícipes, enfim, a cidade de Santos, todos nós vamos receber neste dia 26, um ano difícil de contenção, de economia, mas também de esperança. Prefeito, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, nesse espaço tão importante aqui de discussão e num momento importante para a cidade. São 470 anos de uma história muito rica, uma história bastante consistente. A partir de Santos, muitos exemplos foram e são dados ao Brasil. É importante que nós possamos continuar a escrever belos capítulos nessa história. Sem dúvida. A gente tem procurado fazer, trabalhar no dia a dia com essa finalidade. Vivemos um momento desafiador no país, um momento de crise, mas eu prefiro enxergar a crise como um momento também de oportunidade. Toda dificuldade é possível enxergar oportunidades. E é isso que Santos tem feito. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, vivendo uma temporada de verão, uma cidade turística com uma nossa aquecida. No comércio, os hotéis tiveram recorde de movimentação no final do ano. Comércio também com boa movimentação. Os próprios equipamentos públicos nós tivemos no horizonte nos últimos 12 anos. essa temporada é a temporada com maior participação, maior volume de participação nos bondos da nossa cidade, frequentadores do nosso sistema de bondos. Temos os nossos parques públicos sendo bem frequentados. Isso mostra que os turistas, nesse momento de crise, optou por destinos mais próximos. Muitas vezes com o dólar a 4 reais. Claro, a 4 reais, evidente. Nessa situação. E nós fizemos essa análise, tanto é que mantivemos toda a programação de Natal para a cidade, o próprio evento de final de ano da virada, o Réveillon que atraiu milhares de turistas. Essa programação de verão na praia, as tendas que são montadas com atividades musicais, de lazer, esporte, durante todo o período de verão, até depois do carnaval. Tudo isso para que a gente possa trazer turistas para a cidade. Então, é importante que a gente continue nessa direção. Esse é um ano fundamental, porque nós temos aí a conclusão de projetos importantes em várias áreas, chegando nesse quarto ano do nosso governo. Na área da saúde, eu destacaria ações importantes. Você falou dos presentes. Eu diria que a conclusão, por exemplo, da nossa UPA Central, a mudança do pronto-socorro central. Já em funcionamento, inclusive. Já em funcionamento. Nós tivemos, desde 1979, o pronto-socorro está no mesmo lugar. O prefeito Antônio Manoel de Carvalho não mudou essa unidade em março de 79 e, até hoje, funciona no mesmo local. Então, nós fizemos, depois de 37 anos, optamos por essa mudança, por ter um espaço com melhor infraestrutura, mais qualidade, para atendimento da população e também para o trabalho dos servidores, das pessoas que atuam nesse local. E, além disso, um novo modelo de gestão. Através de parceria, nós tivemos aqui um avanço importante em destacar essa parceria, nesse momento que a gente fala de crise, de enxergar oportunidades, essa foi uma boa oportunidade que nós construímos. Essa UPA Central teve um custo de mais de R$ 20,2 milhões. Nós colocamos esse projeto de pé sem um centavo de dinheiro público. Uma parceria com a Fundação Luziada, que comprou o terreno, construiu e entrega para a Prefeitura fazer o gerenciamento. Então, é dessa forma, com parcerias, buscando inovar, que nós vamos conseguir avançar cada vez mais na cidade. E, na área da saúde, esse ano nós ainda vamos ter 10 novas policlínicas sendo entregues. A primeira delas, começamos agora no dia do aniversário da cidade, com a policlínica do bairro Santa Maria, lá do Bolsa Santa Maria. Será entregue. Teremos outras mais na Zona Oeste, Jardim Teratininga, a Alemoa, Areia Branca, Aparecida, Ponta da Praia, a Vila Nova, Monte São Bento, enfim, equipamentos importantes para qualificar o atendimento de saúde. E, logicamente, o Hospital dos Estivadores. Estivadores, pois é. Nós estamos trabalhando... Começa este ano, prefeito, a funcionar? Começa. Nosso objetivo é colocar o hospital em funcionamento no ano de 2016, nesse ano. Nós estamos hoje com mais de 80% da obra já concluída, a fase de aparte civil. Sim. Obra 80% concluída. Vamos acabar nos próximos meses a obra. Aí passamos para a fase de equipar o hospital. E, logicamente, a fase seguinte é a abertura do espaço para atendimento à população. Investimento importante que está sendo feito. Nós tivemos a possibilidade de, na inauguração da UPA Central, que ocorreu no dia 15 de janeiro, contar com a presença do Ministro da Saúde. Ministro. Marcelo Castro, Ministro da Saúde. Exatamente. Então, logo após a inauguração da UPA, eu convidei o ministro para visitar as obras do Hospital de Vatulhos para que o ministro pudesse ver o trabalho que está sendo feito na cidade, o estágio em que as obras se encontram. Então, o ministro se conheceu e se comprometeu a nos ajudar na fase de equipar o hospital. Inclusive, com emendas parlamentares também, dos deputados da região que já apresentaram, liberar esses recursos, liberar recursos do Ministério, para que a gente possa avançar. É necessário, para abrir um equipamento como esse, Chico, um hospital de esporte, o maior desafio na saúde é o custeio, né? Sim. No dia a dia. Então, nós precisamos da parceria com o Ministério, com a Secretaria de Saúde, levamos também o Secretário de Estado de Saúde em exercício para visitar o hospital, para que a gente tenha aí a condição de abrir o mais rápido possível esse equipamento. E será também por meio de parceria com a organização social, prefeito? É o caminho, Chico. Porque nós temos a necessidade, um hospital para funcionar na sua plenitude, ele vai necessitar de 1.200 funcionários. 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 Para funcionar, acho que é metade do quadro da Secretaria de Saúde, mais ou menos. Exatamente. Então, é inviável, até pela situação que o município se encontra, os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, de gasto com o pessoal, enfim, são uma série de variáveis que impedem adotar o modelo atual, o modelo que é aplicado na maioria das unidades. Então, nós vamos partir também para esse modelo, sem falar que na rede SUS, por exemplo, o hospital mais bem avaliado pelos usuários, é o Instituto do Câncer de São Paulo. É gerido por uma organização social. Então, nós estamos em busca de qualificar o atendimento e também nas unidades básicas de saúde, é importante dizer que quando a gente abre uma UPA central, temos 200 funcionários do pronto-socorro, sem prejuízo nenhum aos funcionários. Todo funcionário público que quis sair do pronto-socorro central e trabalhar na UPA central, teve essa possibilidade, foi aberta essa possibilidade ao funcionário. Aqueles que não quiseram, serão redistribuídos para as unidades de saúde. Para outras unidades, claro. Isso vai ser importante porque nós vamos também fortalecer e melhorar o atendimento nessas unidades de saúde. Vamos ter mais profissionais. Então, é um ganho, a abertura da UPA, não é um ganho apenas na questão que se refere à UPA, mas para todo o sistema de saúde que terá uma infraestrutura melhor de atendimento. E o espaço do PS central hoje, ali ao lado da Santa Casa? Porque é um regime de incomodato, mas de qualquer maneira, o espaço ainda, a prefeitura ainda tem o controle sobre aquele espaço. A prefeitura vai ocupar, vai liberar para a Santa Casa? Qual é a intenção, prefeito? Olha, Chico, lá nesse momento nós temos os leitos de internação e também de UTI. E enquanto o Hospital dos Estivadores não é concluído, nós vamos manter esses leitos de UTI em funcionamento. Após a abertura do Hospital dos Estivadores, aí nós vamos discutir, são várias as propostas, as possibilidades, da Santa Casa ou da própria prefeitura utilizar aquele espaço. O que está definido... É um espaço importante aquele, não é, Chico? Bem localizado, enfim. O que está definido, Chico, é que nós vamos manter aquele espaço como um espaço para a saúde, né? Ótimo, ótimo. Equipamento de saúde, seja através de parceria e equação com a casa ou seja por iniciativa própria da prefeitura. Mas é um espaço que vai precisar ser recuperado, reformulado, remodelado, até porque é um prédio de quase 40 anos. Claro. Para que fique claro, prefeito, a pessoa procura hoje a UPA Central, que fica ali na Joaquim Távora, substituindo o PS Central. Num caso mais grave, ele automaticamente já é transferido para esses leitos do antigo PS Central. Esse é o procedimento? Na verdade, a UPA tem um novo conceito de atendimento de urgência e emergência. Então, cidadão, a ideia é que ele fique 24 horas no local, fazer o atendimento emergencial, atendimento de urgência. Após, ele é encaminhado, dependendo da gravidade do caso, para o hospital. A ideia é que ele possa já ter uma... Nós vamos ter uma regulação de vagas em contato com os hospitais, das vagas que são do sistema único de saúde, para promover o encaminhamento direto. Se necessário for, ele será alocado, os casos mais graves, necessário de uma permanência. Nós temos lá os leitos disponíveis no PS Central de internação também. De internação para isso. É, de UTI. Mas vamos ter o apoio de toda a rede. Claro. De hospitais, beneficência, a Santa Casa, todo o encaminhamento que é feito. E, na verdade, quando a gente fala da reestruturação, por quê? Nós estamos fazendo as novas unidades básicas, para atender a população próximo da sua residência, onde as pessoas vivem, fortalecendo. Essas unidades básicas que estão sendo construídas, as policlínicas, elas têm um outro conceito, um outro padrão de infraestrutura. Todos os ambientes climatizados, espaços mais confortáveis, para que o atendimento seja feito de forma mais humanizada. Então, isso na rede básica. Na urgência e emergência, nós teremos três UPAs novas. A primeira que foi inaugurada e entregue é a UPA Central. A segunda, já está em ritmo acelerado de obra, será entregue no segundo semestre, é a UPA da zona noroeste. E, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos começar a UPA da zona leste, onde funciona hoje o atual... Vai desativar o PS. Nós vamos demolir, colocar abaixo, o ponto de socorro, ele será desativado. Nós estamos concluindo a reforma do imóvel, que vai receber o PS da zona leste temporariamente. Enquanto se faz a obra. Será na própria Fonsupero. Então, agora, nesse semestre ainda, faremos essa mudança, vamos demolir o PS da zona leste, construir lá a nova UPA. São três UPAs. E aí, para concluir, o funcionamento desse sistema, tanto investimento na rede básica, urgência e emergência, e o hospital dos estivadores. Então, é um conjunto de ações para que a gente possa qualificar o sistema público de saúde da Baixada Santista, porque acaba sendo um sistema também para a região. De toda a região metropolitana. Aliás, por isso, o governo federal, aliás, deveria aumentar o repasse para Santos, porque deveria ser por atendimento, porque, afinal, Santos acaba como cidade de polo recebendo pacientes de toda a nossa região. Bom, esse, em linha geral, é presente na área da saúde, e não pode haver área melhor para isso do que a área da saúde, que é o grande patrimônio que todos nós temos. Agora, prefeito, para aproveitar essa discussão em torno da saúde, enfim, das dificuldades do país, o governo federal está apostando tudo na volta da CPMF. E a oposição, o senhor integrama partido de oposição, já se manifestou contrária a essa possibilidade, a esse novo imposto, a volta da CPMF. Como é que o senhor, como prefeito, e sendo que o governo também, sinaliza de que parte desse recurso, se vier a ser aprovado, será destinado para os estados e para os municípios? Como é que o senhor vê todo esse processo com relação à CPMF? Bom, Chico, primeiro, em relação à economia e à situação do país, a gente sabe que nós tivemos um momento desafiador, um momento de crise econômica, e existem vários caminhos para que nós possamos sair da crise. O aumento da carga tributária do Brasil, que já é pesada. Elevadíssima. Uma das cargas tributárias de maior relevância do mundo. Sem dúvida. Então, esse caminho de criar impostos, novos impostos, de aumentar os tributos existentes, já se mostrou que não é o melhor caminho. Precisa de dinheiro para a saúde? Isso é óbvio, é claro, é cristalino. Por quê? Se a gente fizer uma análise da série histórica dos últimos 15 anos, o governo federal vem reduzindo a sua participação no financiamento da saúde pública do Brasil. Quer dizer, o governo federal, 60% do que o Brasil arrecada vai para os cofres da União. 23% dos cofres dos estados. 17% dos cofres dos municípios. Então, o município é quem menos arrecada. E é quem mais tem responsabilidade. Lógico, lógico. E é mais cobrado. E a União vem tirando o recurso da saúde. Não há mágica. Quando a gente faz a gestão pública, a gente tem que fazer com responsabilidade, com austeridade. E não com discurso. Precisa de recurso. E a saúde não foi prioridade. Precisa sensibilidade também, não é, prefeito? Sensibilidade que falta a muitos dos nossos dirigentes. Então, isso foi reduzindo ao longo do tempo. Hoje, não há município que invista aquilo que determina a construção para o município. Todos os municípios investem muito mais do que estabelecem. Isso é a situação do 20% com saúde. Com saúde. Quando é 15% o limite. O que estabelece é 15%. Quer dizer, e o governo federal? Qual é o limite do governo federal? Quanto ele deve gastar com saúde? E vem com o discurso sedutor de que agora com a CPMF vai mais uma vez abastecer a saúde. Então, se criar esse caminho de criar imposto para falar em trazer recursos, deve ter outras formas de ajustar econômicamente, promover o desenvolvimento do país, de alimentar atividade econômica, que não seja criação de tributo. Não acredito que esse seja o melhor caminho. Recursos para a saúde são necessários. São imprescindíveis. Governar é escolher e o motivo pelo qual o sistema único de saúde do Brasil está o caos em que se conta que a verdade é essa. A gente olha a realidade de São Paulo que é uma realidade diferenciada em relação à realidade brasileira. Já é difícil por isso que, imagine o que acontece no Brasil inteiro. Então, não precisamos ter realmente mais recursos, mas esse não me parece o melhor caminho para viabilizar. E além do mais, prefeito, penalizando o cidadão em um momento de crise, em um momento de desemprego, de um emprego altíssimo, o cidadão ser mais penalizado ainda, um novo tributo. Prefeito, nós temos muito a conversar, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco, já que estamos também às vésperas do carnaval. O carnaval em Santos vai ser antecipado em uma semana e essa antecipação parece que correu tranquilamente, não é, não houve nenhum grande problema em relação a isso? Olha, Chico, a ideia de antecipar o carnaval santista é uma ideia que vem a ser discutida pelas escolas há muito tempo, porque Santos ficou um período sem carnaval, infelizmente, o nosso carnaval foi retomado e ano a ano vinha ganhando força. Força, claro. Evoluindo, ganhando força. Todos nós sabemos que os grandes carnavais no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, são os carnavais mais consolidados, que não tiveram nenhum tipo de interrupção e tem uma tradição, Rio especialmente. Santos, no passado, já teve o carnaval melhor do que o de São Paulo, era o segundo carnaval do Brasil, depois do Rio de Janeiro. Com esse período de interrupção, enfim, com diversas situações, nós acabamos perdendo essa condição para São Paulo. Então, nesse momento, as escolas discutiam muito a possibilidade de fortalecer o carnaval, antecipando, para que nesse período de uma semana anterior, nós ficássemos com o carnaval de maior visibilidade nacional. Sim, claro. Esse é o objetivo. E isso acabou também coincidindo com a homenagem que a cidade vai receber e que o Rio de Janeiro vai receber na Grande Rio. Nós teremos aí a participação da comunidade carnavalesca de Santos em peso. Nesse desfile. Nesse desfile, inclusive com artistas da cidade, vamos ter o balé de Santos participando, companheiros de dança de rua, enfim, toda a comunidade participando. Então, se decidiu antecipar. Foi uma decisão, me parece, acertada pelo número de vendas que nós tivermos. Nós nunca tivemos, Chico, número de vendas de ingressos antecipados como nós estamos tendo no carnaval desse ano. Isso é um bom indicador de adesão da população. E aproveitando esse assunto do carnaval, é importante, Chico, dizer que todo o esforço da prefeitura de Santos, do governo de Santos nesse momento de crise, de dificuldade, de fazer o carnaval santista, de fortalecer o carnaval santista, está concentrado absolutamente no carnaval de Santos. A cidade está recebendo essa homenagem no Rio, que é motivo de muito orgulho, de satisfação. São 470 anos de uma história muito rica. Acho que um carnaval só é pouco para falar da história de Santos. É verdade, é verdade. Nós temos aí, a história de Santos tem riqueza suficiente para produzir vários e vários carnavais, mas é um motivo de muita alegria para deixar claro que essa é uma iniciativa da escola, não envolve recurso público, é importante frisar isso, a prefeitura de Santos não participa dessa homenagem com nenhum centavo de recurso público. Há recursos públicos sim, mas na prefeitura do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro, subvenções que são direcionadas a todas as escolas e empresas locais que através de patrocínios incentivados, os recursos através de lei Rouanet, estão apoiando o Carnaval do Rio de Janeiro. Bem, prefeito, agora nós temos um tema que preocupa a todos, que é a questão dos acidentes ambientais que têm sido recorrentes na nossa região. Tivemos agora um vazamento, um incêndio de grandes proporções em Guarujá e na margem esquerda do nosso porto. E diante disso, prefeito, verifica-se que a cidade e a nossa região como um todo é muito frágil, fica muito desprotegida diante de acidentes ambientais graves, sérios como esse. O que pode ser feito no sentido de, pelo menos, prefeito, minimizar os impactos desses acidentes ambientais e proteger, sobretudo, sobremaneira, a nossa população? Olha, é fato que há uma vulnerabilidade, não só nessa questão desses acidentes, mas na operação do porto como um todo. Você deve lembrar que nós atuamos fortemente no governo, por exemplo, para eliminar a operação de grãos, por exemplo, na ponta da praia. Causa uma poluição, sem dúvida, a população, prejudica a população que vive naquela região da cidade, aprovamos lei, e hoje nós estamos, procuramos conscientizar o Ministério dos Portos sobre a importância de não permitir esse tipo de operação nesse bairro da cidade, nessa região da cidade, eles têm outros locais mais afastados, onde não há população, concentração populacional, enfim, não houve consenso, nós judicializamos, estamos hoje no margem. Mas o Supremo não foi sensível aos reclamos da população santista, é um fato, lamentavelmente. Acabou, enfim, decidindo por outros interesses que não são os interesses maiores da população santista. Mas, há uma questão que nós estamos discutindo, brigando por isso. É na justiça. Em correlação a esses, então, eu digo assim, desde esse tipo de ocorrência, que é do dia a dia, até acidentes mais graves, como o que nós registramos aqui em Santos, como o que aconteceu no Guarujá, nós precisamos de medidas mais rigorosas, especialmente dos órgãos licenciadores. quando a gente tem a maior participação do município na gestão do Porto, é justamente para interferir situações como essas, porque o licenciamento, por exemplo, dessas atividades, passa licenciamento ambiental por um órgão estadual, que é a CETESB. A questão da regulação das atividades, ela está diretamente ligada a ANTAC, as agências que são vinculadas ao governo federal. O Corpo de Bombeiros tem também um papel importante na concessão dos alvarás, a Prefeitura para dar um alvará de funcionamento faz uma série de exigências. Dentre elas, a questão do auto-investoria do Corpo de Bombeiros, os laudos, laudos esses que não são emitidos pela Prefeitura, mas são emitidos por esses órgãos e a partir desses laudos é que a Prefeitura concede as autorizações para a operação. O que nós discutimos após o incêndio que ocorreu aqui em Santos, nós fizemos um grande evento junto com a Associação de Engenheiros, com o CREA, com o Corpo de Bombeiros e nós fizemos aí o que se resultou desse evento. Uma carta de Santos com itens promovendo aí alterações na legislação, avanços na fiscalização. A Prefeitura tem feito aqui a sua parte, nós intensificamos a fiscalização, aplicamos multas, é importante lembrar que quando aconteceu o acidente aqui em Santos, nós imediatamente nós fechamos, interrompemos a operação da empresa que ficou um bom tempo sem operar, além da aplicação de multas severas, as maiores multas incluídas que o município de Santos aplicou, recente foram aplicadas para a empresa e foi pouco, mas foi o que a legislação permitiu, foi pouco pelo dano causado à população, então eu vejo que é necessário que a legislação, especialmente a legislação ambiental, os órgãos de licenciamento precisam endurecer os procedimentos para não permitir o funcionamento daquilo que pode gerar qualquer tipo de risco à população. Claro, e os prefeitos estão se movimentando nesse sentido. Com certeza, esse tema está sendo discutido no âmbito do Convesby e nós vamos trabalhar conjuntamente, especialmente sensibilizar o governo do estado e o governo federal para que a gente possa ter as adequações na legislação tendo mais rigidez e a parte dos municípios também é de fiscalizar com mais rigor, fiscalização contínua e permanente para que a gente não permita esse tipo de operação com risco. E a consciência também das empresas. As empresas, especialmente, claro. E tem faturamento de milhões, milhões e milhões. Não é possível que não possam destinar parte desse orçamento para a prevenção, prefeito. Eu digo o seguinte, por exemplo, nós citar o exemplo da ponta da praia. Nós radicalizamos, tomamos a decisão no sentido de não permitir a operação na ponta da praia, estamos judicialmente disputando. Houve uma perda, uma liminar que foi concedida desfavorável à prefeitura, portanto, o leilão naquela área ali, o arreinamento foi permitido. No novo arreinamento, nós fomos ao ministro dos portos e pedimos para que, já que a justiça autorizou a operação, que ela pudesse ser feita num outro padrão, com melhorias, com investimentos que não permitam a poluição ambiental naquele espaço da cidade. E houve o consentimento de acatar e acolher essas sugestões por parte do ministro e agora nós esperamos vê-las aí implementadas, para que elas possam implementar. São investimentos em modernização na operação que contribuem investimentos esses já feitos em outros lugares do mundo, onde a operação é, por exemplo, para minimizar qualquer tipo de impacto ambiental no entorno ali da Ponta da Prada. Prefeito, nós teremos muito mais a conversar, mas o senhor sabe que somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma, a plataforma digital aqui na Boca News TV, mas eu queria aproveitar este finalzinho para parabenizá-lo pelo aniversário de Santos, 470 anos, no próximo dia 26, em nome de todos os santistas, os parabéns aqui do Jornal em Foque da Boca News TV. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Chico, agradeço, Chico, e cumprimentar todos os santistas que são o maior patrimônio da nossa cidade, ao nosso povo, à nossa gente, que não se acomoda, e aqui podem ter a absoluta convicção que diante dos desafios, os desafios, as dificuldades, nos dão mais força para seguir em frente, para superar cada um dos obstáculos e para tornar Santos uma cidade ainda melhor. É isso que nós temos feito e é isso que nós vamos continuar fazendo para que Santos continue a ocupar a posição de liderança do Brasil. E todo momento de dificuldade, apesar desse momento, também há um momento de esperança. E vale lembrar aquele velho ditado zen budista que diz o seguinte, toda dificuldade gera facilidade. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, estaremos de volta em breve em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.